Música Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou começar a fazer aqui o detonado de Mirror's Edge Pouca gente respondeu que ele é playthrough ou detonado Então eu decidi fazer um detonado por causa que se eu fosse fazer um playthrough Ia ser um pouquinho complicado por causa que... Ia ser ruim na verdade por causa que eu já joguei o jogo várias vezes Então não ia ter muita novidade Ia ser basicamente eu passando e falando o negócio sem nenhuma surpresa Eu já sabia o que ia acontecer e ia ficar um pouco chato Então eu decidi fazer um detonado mesmo Apesar que não vai demorar tanto esse detonado Eu acredito que tenha no mínimo uns 9 episódios por aí E não vai ter tanto, tanto, tanto Meu microfone por algum motivo ele tá fazendo um cheadinho louco Mas eu acho que não vai fazer tanta importância Porque é bem pouco mesmo, não vai fazer muita diferença Eu vou começar aqui então o primeiro episódio nosso Vai ser do prólogo à borda, eu já tenho duas sacolas encontradas Eu vou tentar demonstrar pra vocês aí todas as sacolas que eu peguei Tá dando uma interferência nesse microfone Eu não sei por que motivos que tá dando essa interferência Mas eu espero que isso não atrapalhe muito Ele não fica chiando, é um ruído Dá uma impressão que é interferência Alguma coisa desse tipo eu vou tentar resolver aí mais pra frente Qualquer coisa eu peço garantia Tá, você vai nascer aqui Então eu vou diminuir os gráficos e um pouquinho do áudio também Então eu já volto, peraí Beleza, eu já voltei aqui Não vai ter como eu gravar o Mirror Zed 100% aí Mas vamos ver o que dá Tá, você vai spawnar aqui Ela basicamente pulou daquele bagulho e veio pra cá Então é só você seguir aqui Aqui você pula e rola com o Shift E é só pular essa grade Aqui não tem muita coisa É basicamente você ir mesmo e ir indo Pra quem não conhece aí os comandos eu vou explicar Aqui você pula, ela vai agarrar e Você pode continuar É, a dificuldade tá no normal Que eu vou tá mostrando na dificuldade média Normal do jogo mesmo Opa, ela não quer subir Beleza É só continuar aqui E, então É, e também eu deixei os negócios vermelhos aí Pra vocês, pra se destacar onde vocês tem que ir E acaba aqui ajudando vocês e também eu Depois eu só descer aqui Você desliza aqui pela parede, dá um pulo E você vai vir aqui e tentar acertar o cano que vai tá lá Aqui, você pode tentar acertar o cano de lá Que eu acabei errando Mas tá, só subir aqui Nunca fiz um detonado Então eu não sei muito bem o que fazer Ou o que falar, basicamente Daí aqui vai passar o helicóptero E você arromba a porta aqui No caso é arrombar mesmo E vai subir aqui Aqui vai ter esse símbolo Esse símbolo indica que tem uma maleta A maleta, no caso, vai tá ali em cima Vocês agarrem aqui E pulem aqui pra essa tubulação Algum tipo A maleta vai tá aqui No caso eu já peguei Então ela não vai tá mostrando mais É só eu subir aqui nos tubos de ventilação E vocês vão continuar aqui E aqui vai Dá pra vocês escutar algumas vozes É o seguinte Aqui vocês vão ter que pular e rolar Vai ter um monte de cara lá com pistola O certo é não acertar nenhum tiro em vocês Mas pode ser que aconteça Vocês pulem e rolem pra direita Pra lá Então é só pular aqui Rolar Vocês corram Os caras vão tá lá Nem se importam em olhar pra eles Pulem aqui Com o apertei errado aqui Vocês podem fazer isso que eu tô fazendo Indo pela parede Que vai fazer mais rápido Vocês pulem Vira com o Q aqui E agarra Ele não vai ser acertado Vai ter uma maleta ali Tá vendo o símbolo? Ela vai tá lá em cima Mas eu já peguei Mas vocês tem que ir rápido Senão os caras vão acabar te pegando Se você for catar aquela maleta Mas depois é só voltar A maleta não vai tá mais lá Depois que vocês já cataram Essas são as duas maletas Que eu sei nessa fase Aqui é só pular E rolar Aqui com o shift E continuar aqui Aqui eles não vão acertar mais o tiro Nível 6 Pode ficar tranquilo Essa fase é bem facinha É bem tranquila Você pula aqui Aqui tem um jeito de ir mais rápido Mas vamos por aqui mesmo Não faz diferença Aqui não precisa pular E nesse cara aqui Vocês podem chegar na voadora E depois dar um soco neles Eu aconselho catar a arma E matar aquele cara lá Se bem que no jogo Ensina Você a não Não é por certo É acho que você não matar os caras Mas eu acho que matando Fica mais fácil Ainda por cima Não vai mudar nada no jogo E é bem difícil mirar nesse jogo É normal Vocês viram que eu errei bastante ali Mas é bem complicado mesmo É... É... Demonstra uma dificuldade Subindo aqui Vai aparecer essa cena Vocês podem cortar A cena que ela vai jogar Uma das maletas Uma maleta aí pra... Pra Celeste Ela vai pegar E daí ela vai avisar Que tem uns caras vindos A legendadora em português Vocês podem ver Daí ela avisa Que vai ter uns caras ali Esses caras Não enfrentem eles Correm mesmo Por causa que é meio... Brutal Enfrentar eles agora Então é só passar aqui E pula naquela... Na borda daquele helicóptero ali Pulou E ela vai agarrar Automaticamente Não precisa apertar nada E daí vai acabar O capítulo aqui Eu não tenho certeza Se dá pra... Se você vai poder Mostrar as cutscenes Do jogo Mas... Então eu não vou... Eu não vou tá mostrando Aqui pra vocês As cutscenes Isso aqui é automático Ela vai fazer isso sozinha Os caras vão ficar lá E não vão atirar Porque eles são ruim de mira Eles vão desistir Eles são muito ruim de miras Mesmo E vai acabar aqui E vai começar a cutscene No caso eu vou pular agora E eu vou fazer o capítulo 2 também Por causa que o capítulo 2 Voltou aqui pra tela de login Eu já vou aqui Eu vou fazer o capítulo... Capítulo 1 na verdade Esse aqui foi só o prólogo né Mais ou menos pra demonstrar E agora vamos começar o jogo mesmo De verdade Aqui eu só catei uma maleta Mas eu sei mais ou menos onde tem Eu vou mostrar mais ou menos onde tem As outras Se vocês quiserem aí pega Mas eu não me importo muito com a maleta Eu vou ver se eu consigo Mostrar todas aí pra vocês Vou esperar carregar Que tá demorando bastante Não sei porquê Tá realmente demorando bastante Beleza Carregou Ela vai vir aqui E vai parar aqui Eu já pulei isso aí Porque não é tão interessante Então é só vocês passarem pra cá Daí vocês vão Pulem aqui Se vocês quiserem Ó Ótimo Deu feio Uma técnica Legal também Que vocês podem fazer É quando você estiver pulando De um lugar Em vez de deixar ela agarrar Vocês vão correndo E apertem o shift Que Aí ó Ela vai fazer isso E vai acabar Que 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 vai ser mais rápido né Eu não tenho certeza Mas eu acho que aqui tem uma maleta Que eu até não catei Não Não é nesse lugar Nossa Parabéns Eu já até esqueci Aqui vai ter Vai mostrar o ratinho ali Morrendo na Na cerca elétrica Que é um O jogo já vai mostrando ali Que é elétrico e tal Daí vocês pulem aqui Ela vai agarrar No caso eu fui Pelo lugar errado Essa parte É mais Ruim de ir Mas Tanto faz Opa Eu caí Nossa Tô apertando muito forte Aqui meu espaço Daí só se você pegar Agarra na barra aqui Pulem aqui Daí é só subir E daqui vocês vão pular pra lá Vem correndo aqui Bem na borda E pulem aqui certinho E rolem Beleza Deve ter a porta vermelha aqui Vocês só arrombam ela E vocês vão entrar aqui No bagulho Para pra coçar o nariz Beleza Entrando aqui É bem fácil É só seguir o caminho mais óbvio E vai estar aqui o elevador Abro o elevador Abre menina Boa E vai subir Isso Subi Eu até lembro Se sobe ou desce E daí aqui É só aguardar O elevador chegar No andar desejado Espero que vocês estejam gostando Mesmo do detonado Apesar de eu não saber A maleta Então não vai ser um detonado Completo Mas eu espero que ajudem Bastante aí vocês Inclusive eu tô ensinando Umas técnicas aí Que eu acabo aprendendo Tipo aquela de Pular e apertar Shift Que também Talvez ajude Naquele negócio De corrida rápida Entrando aqui Vai dar cutscene Que no caso Eu acho que eu vou pular Não sei se é bem cutscene isso Sei lá Mas ela vai ir aí E vai entrar ali E vai conversar Com a irmã dela Eu tô com medo De dar alguma coisa Por isso eu vou pular todas Beleza Ela vai chegar lá A irmã dela Vai estar ali E vai vir Os caras Três de você O cara que tava lá Na mesa Ele tava morto Vocês viram Eu não lembro Muito bem o motivo Mas ele foi assassinado É isso E aqui já vir Os caras atirando Em você É só vocês correrem Pra cá Venham sempre E tem que ficar Atrás dessa parede Pulem aqui É só subir E daí Aqui vocês Subam Passem aqui E vêm pra cá Bem fácil Eles não vão estar Te acertando Se vocês fizerem isso Aqui vai ter Acho que é um elevador Isso mas vai estar Com problema Então é só vir aqui E vêm pra cá Daí vocês quebram o vidro Subam a escada E continuam Aqui Daí aqui É só vir pra cá E pular No caso Ela errou Tá Dava pra fazer isso Sem quebrar o vidro Mas daquele lá É o jeito mais fácil E talvez Se o cara tiver muito Na sua cola Você não vai coisar Eu esqueci de apertar Shift aqui Aqui é bem fácil Aqui é só você pegar Subir nessa parede Apertar Q E vir pra cá Depois você sobe Na tubulação aqui Aqui não cai né Aqui não vai cair Depois é só Continuar subindo Jogar 30 FPS É horrível Eu não sei porque Mas tá me limitando De novo Aqui eles vão Ficar atirando Eles tão me acertando Pulem Rolem Rolei pro lado errado Beleza Então tá aqui E pula aqui E rola de novo Podia ter morrido aqui Então tá Eu tô quase morrendo Cara É bem Eu preciso acostumar A fazer os detonados Aqui Aqui você expula Essa grade Ela vai descer E o helicóptero Vai chegar E vai ficar atirando em vocês Aqui é bem simples O helicóptero Não vai acertar nada Em vocês Os caras aqui São muito vesgos Daí quando estiver chegando É só vocês pularem aqui E daí vocês rolem O helicóptero vai ficar Na cola de vocês Beleza Continua aqui Vem pra cá Vem aqui no meio Pulem ali Aqui acho que não precisa rolar É Se tivesse acertado Não precisava rolar Mas como eu errei Porque eu sou um bosta Daí continua aqui Continua Pra cá Acho que aqui é melhor Passar por baixo Se vocês errar O helicóptero pode acertar vocês Mas Caso contrário É bem fácil Aqui é só pular Ela vai cair aqui nesse Negócio vermelho Que vai amortecer a queda Passem por aqui Que eu acho que é mais rápido Se vocês continuarem subindo Eu Vai um pouco mais devagar Mas não vai fazer diferença Porque ele não vai te acertar Ali tem uma maleta Aqui como vocês podem ver Vocês podem ir lá Ela vai estar ali Mais ou menos Mas eu já peguei Daí é só pular pra cá E continuar subindo O helicóptero não vai conseguir Mais acertar vocês daqui Aqui ele consegue E vocês vêm pra cá Pulem aqui pra essa tubulação Aqui andem na parede Depois andem de novo Apertar aqui E pula Por baixo Aqui vocês Se não me engano Tem que subir E daí vocês pulem pra cá E continuem O helicóptero é bem ruim Eu achei isso um pouco real E continuem aqui E arrombem a porta Daí ali vai aparecer os caras É só virar pra direita E subir aqui nessa grade E daí vocês vão estar enganando eles E eles vão Procurar vocês igual trouxa Olha lá eles Daí depois que o cara vem aqui E nota vocês Mas depois eu vou apertar o elevador E ele não vai conseguir acertar Tipo o cara tava vendo Ele podia atirar Mas ele não atira Ele só começa a atirar Quando fecha a porta Tá aqui Daí ela vai conversar com o Merck Merck É Merck ou Merck Sei lá Mas eu esqueci Não sei se vocês vão estar Escutando a voz deles Porque eu deixei bem baixinho Mesmo Pra não cancelar minha voz Eu tô gravando isso aqui Com o Fraps também Porque o Fraps voltou Voltou Ele voltou Elevador chato O meu logo Beleza Vai chegar aqui É só continuar Bem simples Aqui não vai ter ninguém É caso você começar a tocar uma música Meio de ação assim Você já pode saber que tem cara Daí é só vir pra cá Aqui vocês podem deslizar Opa Não, não, não Era aqui pra deslizar Era aqui que era pra deslizar Aqui desliza aqui E pula E beleza Daí arromba a porta aqui Que vão começar a atirar em vocês De novo Em você de novo Mas não vai acertar Porque eles são muito presos Só passa aqui E desce Daí é que vocês vão vir aqui Pular nesse negócio E ela vai cair Daí vocês rolem Ah não, não precisou rolar E vamos continuar aqui E vamos continuar atirando Eles atiram Acho que gasta 500 balas em você E não acerta nenhuma Daí é que é só virar Vocês pulem aqui Continuem, continuem E pra ele não te acertar Caso vocês estejam no normal Vão fazendo esse zigue-zague Passa naquele pilar lá Que deles não te acerta Aqui é só passar por aqui E vai continuar descendo escada Aqui você passa por baixo Coisa se vocês perder Algum portão desses aí Vocês podem estar apertando O botão que vai ficar No centro deles Que vai estar abrindo eles Pra você No caso Acho que esse aqui vai fechar Não Vocês passem aqui Deslizem por baixo Pra ele não fechar Ele vai começar a fechar Passa aqui E é só ir subindo aqui Daí aqui vai ter uns caras Você pode passar direto Ou matar Eu vou passar direto Porque eles são bem vezes Como eu já falei Eles não vão acertar Eu acho Se vocês seguirem ali embaixo E pular uma grade Que tem pra lá Vai ter uma maleta Eu não sei muito bem Onde ela fica Então eu não vou tentar mostrar Mas tem uma maleta lá Só subir embaixo Dessa ponte aqui Que vocês vão estar Pegando a maleta Daí é só subir aqui E daí você vai subir Aqui nessa escada Eu acho que já vai acabar Aqui Depois E o Murk Fica falando com vocês O tempo inteiro Passando instrução E se tiver perdido Também É bom ouvir o Murk Que ele fala É Murk Eu não sei o nome dele Que ele vai falar Tudo certinho Que é pra vocês fazerem Que ela vai praticamente Automático Que vocês vão pular E daí ela vai quebrar O vidro aqui Com o cara ali embaixo E vai acabar o capítulo Agora sim Acaba o capítulo mesmo Esse é o capítulo Um E vai estar o cara ali Vai ficar tudo em slow motion Lindo Uma pessoa normal Teria quebrado as costas Nessa queda O cara vai lá E vai te ajudar Ela levanta na boa E continua correndo Como se nada Tivesse acontecido Óbvio Ela cai de dois andares De distância De costas No chão Esbagaça No chão E continua correndo De boa E daí vai acabar o capítulo E é isso aí galera Esse foi o primeiro tutorial Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei Favoritem o vídeo Se vocês não Se forem inscritos ainda Se inscrevam no meu canal Se você estiver gostando Dos detonados Comentem aí Comentem mesmo Que eu gosto muito De ler os comentários E se vocês quiserem Que eu troque esse detonado Para um playthrough Eu começo do segundo episódio Fazendo um playthrough E não explicando as coisas E tal Só conversando Na moralzinha Com vocês E é isso aí galera Muito obrigado Por terem assistido mesmo Terem assistido mesmo Terem assistido mesmo